Quarta é dia de treino aberto do FC Belém A gente está aqui no Boulevard Shopping Pra te mostrar um pouquinho de como que foi o treino das estrelas no evento desse sábado Acompanha aí! Bastidores Lentes O que eu sinto? Eu vou fazer! O que eu sinto? O que eu sinto? Tá fazendo o live? Oi, eu estou aqui esperando para você dizer um abraço para você falar com você Você não pode lutar como 20 anos Gente, não pensa no lutador que é uma figura John Dodson, ele que vai lutar com o Pedro Munoz na segunda luta principal Eu sou um cara muito quieto e individualista Ele joga muitos jogos de videogame Ele está jogando Clash of Plans agora e eu estou jogando com ele Estamos sentindo e temos um rave de rase que se torna E eu estou triste porque eu não posso pegar o meu telefone agora Então vocês vão amanhã, tchau!